Bom, a Ambar Cruz perguntou Meu senhor é doutrinador, mas agora fala sobre amor E não era isso negociado E agora? Senta e roda Se você combina uma coisa com seu parceiro e ele resolve mudar as regras No fim, é um pouco da escolha do parceiro Sinal que você não escolheu Assim, de forma muito minuciosa Pode acontecer, sim, que no início Seja tudo mil maravilhas É por isso que a gente fala Eu ia complementar, mas tudo bem Por isso que a gente fala sobre playpartners É que você dá a impressão que eu estava malhando o dono dela Não é isso Só que agora, defendendo o outro lado A gente muda Por exemplo, a águia Já contei isso aqui no canal várias vezes A águia era uma pessoa muito mazoca Mazoca erótica Ela gostava da dor Ela gostava, ela sentia prazer na dor Com o tempo e com o meu treino E com o meu modo de conduzir E inserindo mais contextos Bem elaborados Ou seja, o peso gravitacional O meu peso, pressão, temperatura Foram tirando esse mazoquismo dela Hoje, ela não tem mais Aquela, o tesão que ela tinha pela dor Ela tem o tesão por um contexto maior Mas a dor pura e simples É, eu não sou mazoquista E não é uma questão Então, isso não é Ela chegou pra mim e falou assim Eu podia chegar pra ela e falar assim Mas nós negociamos que você ia aguentar 50 chicotadas por dia Mazinho? Cadê minhas 50 chicotadas? Preciso de alguém aqui Porque eu só aguento as 5 Preciso de dar 45 chicotadas pra eu ser feliz Preciso cartas pra redação Preciso de uma bunda pra dar 45 chicotadas Não, não é isso Eu posso viver sem as 45 chicotadas Porque eu tô dando prazer pra ela de outras maneiras Então, de repente, as pessoas podem mudar de gosto As pessoas podem ter fatos novos Você fala de Ele agora fala sobre amor Ele pode ter se apaixonado E era uma coisa que não fazia parte da conta dele no início Né? Isso não era negociado Mas e agora? Quem garante? E imbecil é o que diz Que sentimentos se controlam Ou a pessoa completamente imbecil Completamente energúmena É aquela que acha Que se controlam Não, submisso não pode se apaixonar Ah, é? Como faz? Dominador não se apaixona É mesmo? Me explica Eu preciso dessa regra Eu preciso desse Como é que faz? Como é que você segura os sentimentos? Né? Como é que faz? E principalmente no BDSM Que você vai ter Além do amor e da paixão Você tem confiança Entrega Que não fazem parte do amor baunilha Normalmente Só em algumas relações Raríssimas de se ver Que você encontra Esse nível de parceria Só que no BDSM Você se deixou Prender Amarrar Mordaçar Vendar Se chicotear Eu acho que ela tem que olhar Ou pode ter tido Um erro de avaliação Ela achou que fosse parceira E não é E isso pode acontecer Tanto numa relação baunilha Como da SM Ou as pessoas mudam E se a mudança dele Não te agrada Você tem que chegar Para ele E falar assim Olha Para mim não dá mais Se as pessoas não mudassem Eu não queria isso Se as pessoas não mudassem Se regras Inclusive algumas juradas Diante de Deus Da Bíblia Dali na igreja Não tinha uma lei Maria da Penha A lei Maria da Penha Apareceu Porque algumas pessoas Mudaram as regras E se transformaram Em outras Depois de às vezes Oito Dez anos de relação Recepcionando completamente Seus parceiros